Leva ao lume uma frigideira com um chouriço. Refogue uma cebola nessa gordura. Acrescente 100 gramas de bacon e 100 gramas de presunto. Retire do lume, escorra a gordura e reserve. Bata dois ovos com 125 ml de óleo e 200 ml de leite. Acrescente 425 gramas de farinha e uma colher de fermento em pó. Envolva-os enchidos. Despenha a massa num tabuleiro forrado com papel vegetal e faça um buraco no meio. Coloque um copo de vidro, pincel a rosca com ovo batido e leve ao forno a 180 gramas durante 30 minutos. Sirva a rosca de carne com queijo de serra.